Fala gurias e piaças do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês! Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! Olá a todos, hoje vamos fazer um vídeo sobre o canal da Caroline Lima, atualmente 635 mil inscritos! O vídeo mais recente foi a 22 horas atrás, está com 8.500 visualizações! Já o vídeo mais assistido foi a 2 anos atrás, está com 6.200.000 visualizações! Transforme-se comigo, acredite na sua beleza, é o título do vídeo mais assistido até o momento! E o primeiro vídeo postado foi a 5 anos atrás, está com 1.600 visualizações! Teaser, blog de beleza que inspira, é o título do primeiro vídeo! Agora a gente vai aqui para o site social Blade para ver os ganhos estimados do canal! 696 vídeos carregados até o momento! 635 mil inscritos! Total de views passa de 49 milhões! O país é o Brasil, o conteúdo fala sobre pessoas! Canal criado já 15 de junho de 2014! Ocupa a posição 2.461 no ranking brasileiro! Último mês, 5 mil inscritos! O total de views passou de 720 mil no último mês! Ganhos estimados variam entre 180 até 2.900 dólares por mês! Fazendo as contas, dólar contado a 5 e 5 na data de hoje! 180 é o mínimo e o máximo 2.900! A gente tem que os ganhos estimados variam entre 909 a 14 mil reais por mês! Já os ganhos anuais variam entre 10 mil a 175 mil reais por ano! Então o que vocês acham dos ganhos estimados aí? 909 é o mínimo, considerando o CPM 0.25! Então o que vocês acham dos ganhos estimados? Deixem nos comentários para a gente saber a opinião de vocês! Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal, eles são sugeridos por vocês e inscritos! Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês, deixem nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês! O vídeo de hoje então foi esse, agradeço pela visualização de vocês e até o próximo vídeo! Tchau! Rotina Família Buscar Fé Bão, bão Música 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 Música